Estou chegando agora no barril, o pessoal da casa de Julieta já está colocando os docinhos, já está organizando tudo, daqui a pouco o barril abrindo agora e a gente abrindo junto para os últimos preparativos do encontro de blogs de Juiz de Fora. Gente, o pessoal da casa de Julieta arrumando, já está ficando tudo lindo, mal começou a montar. O evento integração está aqui agora, fazendo uma matéria com a gente, olha lá lá lá, aqui tem um cavio. A gente tem que tirar, você quer tirar aqui mesmo? Quem quer nude, nude, nude. Já é o ciclo de amanhã. Deixa eu ver, Matheus, deixa eu ver como é que ficou. Ah, que meia. Mariana, 37. 37? Ah, o Matheus ganhou. Mais um, um, dois, é dela. Minha Juliana roubaram um doze. Qual foi o CD que você ganhou, amor? Como é que chama? Ah, ela ganhou as coisas da Lola, Marca! Meu. Seu? Vamos lá, claro. Escolher logo os números. Vamos lá. Seis. Seis. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e seis. Trinta e sete. Trinta e sete. Quase! Ju, você tirou foto com quem? Deixa eu ver. Deixa eu ver, Ju. Deixa eu ver, Ju. Um marco. Gente, ah... Indignada, deixa eu te falar. Eu ganhei, Helena. Estou malhando na academia em São Pedro. A Mirna falou assim, você não mora em São Pedro? Final de evento. Depenaram a mesa, depenaram tudo. Agora a gente vai organizar essa bagunça aqui. Encerrando a noite, o Encontro de Blogs, a galera que sobrou aqui, aí, lá, mas... Espera aí, espera aí. Já tá gravando? Salve, salve, galera do Encontro de Blogs, hoje de fora. Prazer enorme estar com vocês aqui hoje, hein? Alvo junto. Alvo junto. Alvo junto. Alvo junto.